Deus seja louvado Chegou a hora de parar de falar Chegou a hora de agir É tempo de valorizar o amor de Deus Pois Ele um dia nos chamou Para ser vivo com todo prazer Pra que o trabalho fosse mais Bem mais do que só um dever É hora de criar, ousar e fazer Fazer aquilo que é bom Não dá pra esperar que o tempo mude tudo Mudança tem que começar a acontecer Em cada um de nós E precisamos nos lembrar Que neste mundo não estamos sós Vamos sim provar que nós podemos Que juntos venceremos Pois Ele é por nós Vamos sim provar que nós podemos E juntos venceremos Pois Ele é por nós Chegou a hora de parar de falar Chegou a hora de agir É tempo de valorizar o amor de Deus Pois Ele um dia nos chamou Para ser vivo com todo prazer Pra que o trabalho fosse mais Pra que o trabalho fosse mais Bem mais do que só um dever Vamos sim provar que nós podemos Vamos sim provar que nós podemos Que juntos venceremos Pois Ele é por nós Vamos sim provar que nós podemos Um trabalho que invade o universo do meu ser Um trabalho que no fundo é a história de viver Impossível não deixar acontecer Impossível não deixar acontecer Vamos sim provar que nós podemos Que juntos venceremos Pois Ele é por nós Vamos sim provar que nós podemos Que juntos venceremos Pois Ele é por nós Vamos sim provar que nós podemos Que juntos venceremos Pois Ele é por nós Pois Ele é por nós Pois Ele é por nós Ele é por nós, pois Ele é por nós